Pode anotar, anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade, pé no chão Sair comemorando e fazer festa no Mohan Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada